Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje o vídeo que eu vou estar fazendo aqui é sobre as pedras de cristais que eu fiquei devendo pra vocês. Lembra no vídeo anterior que eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre minha coleção que eu tô começando agora de pedras de cristais e tal? Mais uma vez lembrando, eu não sou profissional, eu sou leiga, eu gosto de falar sobre isso e tal. Tudo que eu aprendi, que é pouco ainda, foi lendo livros, foi lendo posts na internet, blog, enfim. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a coleção. Conforme eu for comprando mais pedras e tal, posso ter certeza que eu vou ir colocando, fazendo vídeo pra vocês. Espero mais pra frente estar fazendo um vídeo mais elaborado, explicando sobre as pedras mais minuciosamente. Porque hoje eu só vou falar o mais breve possível, vou ser bem basicona mesmo. Só vou dizer o que vem escrito quando você compra a pedra, vem escrito assim. Ai, por que minha cachorra é assim? Voltando aqui, eu tive que dar uma pequena pausa, porque minha cachorra é muito chata, gente. Sério. Por tudo ela late, por tudo. Se ela escuta a árvore balançando, ela late, enfim. Se ela continuar late, não vou ter que deixar o vídeo rolando, porque eu não vou poder parar o vídeo por causa da cachorra. Ai, começou o outro também. Enfim. Ai, começou todos agora, gente. Então, gente. As primeiras pedras que eu comprei, já foram de cara logo 5 pedras que eu comprei. Que foi a Pirita, a Citrino, a Ametista, a Quartizo Rosa e a Sodalita. Eu sou um pouco enrolada, então vocês me perdoem. Porque, assim, eu não tenho muito jeito e tal. Tô começando agora. É um pouco complicado pra mim ter que lidar com a câmera. É muito chata. E, gente, hoje tá muito difícil. Os meus cachorros não querem, juro. Eu já tô ficando cansada. Eu não tô conseguindo gravar o vídeo. Essa já é minha décima vez. Já acho que já é minha décima vez que tô tentando gravar esse vídeo. Tá muito difícil. Os cachorros não deixam, gente, eu gravar. Eu tenho que falar e eles começam a latir por cima de mim e não dá. Olha isso. Se ficar muito brabo, eu vou ter que pausar o vídeo. Pra continuar depois. Essa pedra aqui, a primeira pedra que eu quero falar é a Sodalita. Ela é uma pedra lindíssima, olha. Ela é uma pedra azulada com umas manchinhas, assim, branca. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ela tem umas manchinhas, assim, branquinha. Ela é muito bonita. Ela parece uma lapislazule. Ela é muito bonita. E eu fiz um cordão pro meu uso. Porque eu trabalho com artesanato. E eu gosto muito. E eu gosto de levá-las, assim, comigo pra onde quer que eu vá e tal. Sempre tô andando com os meus cordãozinhos de pedra. E o que que diz aqui no panfletinho, né, que vem... Acho que isso é tipo um flyerzinho, eu não sei. É da Sodalita. Tá escrito assim. A Sodalita é conhecida como a pedra dos estudantes. Pois proporciona a habilidade de pensar de forma racional e intelectual. Muito interessante, né? E de modo, assim, terapêutico, ela melhora o equilíbrio emocional e traz para as pessoas mais sensíveis, mais autoconfiança, decisão e coragem. É uma pedra muito interessante. Se vocês... Além de ser bonita, né, ela tem, assim, uma... Como eu posso dizer? Uma característica muito interessante. Assim, causa interesse, né? Então, se vocês, assim, estão começando a se interessar por isso, vale muito a pena adquirir uma Sodalita. Ela é muito bonita, diferente. Como eu disse, ela lembra muito uma Lapis Lazuli e tal. A próxima pedra que eu vou estar mostrando aqui da minha pequena coleção, que vai aumentar muito, creio, é a Quartizo Rosa. Que eu também fiz um cordão pra mim. Ó, Quartizo Rosa. Ela é muito bonita. Adoro essa pedrinha, é muito linda. Vou aproximar aqui pra ver se vocês conseguem ver. E ela é muito legal, porque ela muda... No vídeo, tá parecendo que ela é, assim, bem branquinha e tudo. Mas ela não é, não. É... Ela tá no... No dia de hoje, ela tá, assim, com uma cor rosinha claro, bem clarinho. Mas ela muda de cor. Por exemplo, se eu saio com ela e pego muito sol, ela fica, assim, quase branquinha. Mas, em dia de frio, ela vai ficando, assim, tipo, meio lilás, sabe? Então, ela tem mudanças de cores. Acho isso, assim, impressionante, né? Ela mudar, assim, de cor. E o que que diz aqui na Quartizo Rosa? Deixa eu subir aqui. Tem um negocinho. Ela é a pedra do amor e do coração. Alivia e cura as mágoas acumuladas, sintoniza as emoções e dá paz interior. Estimula o amor próprio e a compreensão. Ótima para quem tem medo de demonstrar suas emoções. Esta pedra está relacionada com o signo de touro, gêmeos e libra, que é o meu. Eu sou libriano. Que também é um outro assunto muito interessante, que eu também pretendo fazer um vídeo de pedras de cristais relacionada com o signo, de que seja mais compatível e tal. A próxima pedra que eu vou falar aqui, que eu também fiz o cordão dela, é uma pedra conhecida como ouro de touro. Que é a pirita. Essa daqui, ó. Ela é muito bonita. É conhecida como ouro de touro, porque ela tem duas variações de cores, até onde eu sei. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ela tem um brilho, assim, muito bonito. Ela brilha muito. A minha, que eu comprei, que eu adquiri, ela tem o brilho, assim, é... Prata. Ela é prateada. Mas, como eu disse, ela tem duas variações de cores, que pode ser do prateado ao dourado. E quando ela tem a coloração dourada, é muito confundida com ouro. Entendeu? Mas o que que tá dizendo aqui? Essa pedra, eu vou confessar pra vocês. Eu não uso muito ela, porque eu achei que ela não tem, assim, uma... Achei que ela tem um sentido muito superficial, e não é... Não é o que eu busco, entendeu? Não é o tipo de... Da característica, não me interessa muito. Então, eu não uso muito esse cordão. O que que diz aqui? A pirita é indicada para os negócios em geral. Atrai sorte e prosperidade a quem a possui. Esta pedra pode ser utilizada em momentos de dificuldade financeira para trazer mudanças e soluções. Aumenta a habilidade psíquica, reduz a ansiedade e realiza sonhos. A pirita também é conhecida como a pedra dos ciganos e ouro dos tolos. Esta pedra está relacionada com o signo de Ares. Então, se você é de signo de Ares e você curte essas coisas de pedra, saiba que a pirita é uma pedra indicada para o seu tipo de signo, entendeu? Como eu disse, vocês podem perceber, né? Que a característica dela é um pouco superficial. E... Então, eu não uso muito ela. Então, essas foram as três pedras que eu fiz cordões, né? Que eu uso todas... Não, essa aqui eu não uso muito, não. Eu uso mais essa daqui. Que eu fiz cordão para o meu uso. E agora, está faltando as outras duas pedras que foram da minha coleção inicial. Depois eu vou estar falando das novas que eu comprei. Que é essa daqui, ó. Ela é muito bonita. É a ametista. É uma pedra muito bonita. Ela é, assim... É uma cor lilás. Aqui no vídeo não dá para ver quão bonita ela é. É uma pedra muito bonita. Está totalmente transparente no vídeo. Não faz juíza como a pedra é bonita. Não faz, não. Ela é muito linda. Ela tem, assim, a coloração roxinha, lilás. Eu não sei explicar bem. E grandinha, assim, tá vendo? Também vou fazer cordão com ela. Para falar a verdade, acho que todas eu pretendo fazer cordão. E o que que diz aqui sobre a ametista? Deixa eu ver. A gente fica toda aqui. Conhecida como a pedra da alma. Ela transforma os maus pensamentos em bons. Muito utilizada na meditação por ter o poder de amenizar a tensão e o estresse. Transmitindo paz e harmonia. Transforma as energias negativas em positivas. Afasta a negatividade e protege contra feitiçarias. Que coisa, hein? Protege o ambiente com boas vibrações. Esta pedra está relacionada com os signos de Ares, Virgem, Sagitário e Capricórnio. Então, fica a dica aí para vocês também. Agora, a última pedra da minha coleção inicial é essa daqui. Que é uma pedra também muito bonita. Que a minha câmera não está muito legal. Que é a Citrino. Ela é uma pedra com um tom, assim, amarelado, sabe? Ela é muito bonita também. Essa parte aqui é mais clarinha. Nessa pedra minha, né? Que eu adquirir. E essa partezinha aqui, ela é mais, assim, amarelada. Uma coisa assim mais... Tipo de um tom... Estilo meio que cítrico. Eu não sei explicar bem. E o que que diz essa nossa pedra aqui? Aliás, a minha pedra. Está dizendo o seguinte. Que o citrino atrai a capacidade de obter ganhos materiais e sucesso profissional. Pedra que aumenta a clareza mental, a autoestima e a motivação. Proporciona a paz interior e atrai a energia do sol para o coração e a alma. É uma pedra que está relacionada com o signo de leão e o meu signo de libra, entendeu? Eu também não fiz um cordão com ela, mas eu vou tentando fazer porque eu acho ela muito bonita. Ainda mais que é mais bonita que é a pirita. E agora eu vou mostrar para vocês a minha nova coleção, né? Assim, as pedras que eu adicionei nessa pequena coleção. Que vai aumentar com certeza. Vou começar aqui pelas ágatas que eu adquiri. Essas aqui são as ágatas. Ela veio assim em trio. Eu comprei ela em trio. E veio uma ágata rosa, uma azul e uma verde. Ela é muito bonita. Gente, não dá para ver quão lindas essas pedras são assim. E saber que isso tudo aqui é feito por Deus, gente. É da natureza. Não foi criado pelo homem, foi criado por Deus. Essas cores lindas. Entendeu? É uma coisa muito incrível. Olha, uma cor rosa. Aqui não dá para ver também. Ela é bem rosinha, assim. Uma rosa muito bonitinha. Saber que isso tudo aqui é natural. É uma coisa muito incrível. Ó, essa aqui é verde. Ágata verde. Tá vendo? Não dá para ver direito. Ó. Ela é verde. Ela tem tipo assim, uma cintilança nela. Muito bonita. Então, o que que diz aqui? Essa daqui, foi nessas últimas vezes agora que eu comprei. Essas três pedras aqui. As ágatas são poderosas pedras de sorte e proteção contra o mal. Ela tem o poder de trazer felicidade e fortuna para quem as possui. Possuem. Gente, só recapitulando um pensamento meu aqui. Eu não uso as pedras com um intuito de negócio de feitiçaria. Nada disso. Eu uso as pedras porque eu gosto. Acho bonito. E assim, não sei se eu sou capaz de acreditar em tudo isso que está escrito aqui. Acho que tem gente que acredita, mas eu acho que eu não acredito nisso. Eu acredito assim, no poder terapêutico que ela pode ter, entendeu? Porque cada pedra dessa aqui, ela possui uma composição química. O que seria isso? Manganês, ferro. E todas essas coisas em contato com a nossa pele, causa uma diferença no corpo humano, entendeu? Causa uma reação no corpo humano, para bem ou para mal. Entendeu? Porque tem uma pedra, por exemplo, que é a hematita, que a composição dela é muito pesada, ela é muito composta por ferro. E essa pedra, eu li que se a pessoa usa um marcapasso, a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Então, eu acredito muito que elas podem ser usadas assim com, tipo, fins medicinais. Não pense que eu uso com misticismo, para proteção contra o mal. Eu não uso pedras com essa finalidade. Só para constar aqui a minha opinião, entendeu? Então, eu vou dizer aqui. Recapitulando, elas são poderosas. Pedras da sorte e proteção contra o mal. Elas têm o poder de trazer felicidade e a fortuna para quem as possuem. Na cromoterapia, o estudo terapêutico das cores, as ágatas têm mais funções. Que seria rosa, né? Que é o amor. Verde, que é saúde. Azul, paz e harmonia. Agora, eu vou mostrar para vocês a outra ágata que eu tenho. Que é a ágata cornalina. O nome é muito estranho, mas é isso. E é essa daqui. Parece que ela tem, tipo, um tronco. Uma raiz de árvore, assim. Dentro dela, ela é bem... Bem curiosa, assim, a aparência dela. Pena, vocês... Gente, a câmera está de mal comigo. Não dá para vocês verem. Mas dá para vocês verem, assim, que ela tem como duas veias. Umas veias, assim, dentro dela. É, focou. Está vendo? É tipo um tronco. Parece que é uma... Parece que é uma raizinha, assim, que tem dentro dela. Está dizendo o quê? Sobre a ágata cornalina. A ágata cornalina ajuda a expressar melhor as emoções. Estimula o amor e a apreciação mais profunda sobre as dádivas da terra. Aumenta o erotismo, a confiança e a vitalidade. Então, se você quer ficar aí, ó, mais erótico e tal, usa a cornalina que você vai obter esse efeito terapêutico. Se você também acreditar em você. E também comprei essa daqui que, eu confesso, que é uma das minhas prediletas preferidas. Essa pedra para mim, ela é lindíssima. Apesar de ser transparente, assim, durante o dia, eu consigo perceber, assim, muitas cores dentro dela. Como se fosse, assim, uma furta cor, entendeu? Dentro dela, assim, conforme vai passando... Conforme vai passando... Vou girando ela, assim, durante o dia que eu fico admirando minhas pedras. Isso foi bem bizarro. E aí, eu percebo que ela tem... Ela é bem coloridinha, assim, por dentro e tal. Eu fico namorando essa pedra. Essa pedra, ela é conhecida como cristal, apenas, ou quartizo branco. Bem grandona, que linda. O que tá dizendo aqui? Tem o efeito de neutralizar as irradiações. Ela tem essa função, né, de ajudar a neutralizar o ambiente, enfim. Limpa o corpo espiritual e nos liga às forças cósmicas do universo. Que eu acho isso totalmente místico. Mas eu tô dizendo o que tá escrito aqui. Promove o fluxo de energia, forças intuitivas e espirituais. Ativa a energia de todos os chakras e energiza e purifica a alma. Entendeu? Então, ela é uma pedra muito bem-vinda pra mim. Porque, além de ser linda, tem funções bastante interessantes e tal. Mais uma vez. Além de ser linda. E, pra finalizar, praticamente, né? Eu tenho essa daqui. Deixa eu tirar ela aqui do papelzinho. Pra vocês verem. Vocês não têm noção. Ela não é tão bonita. Minha cunhada achou ela linda, mas... Eu não achei ela tão bonita. Que é essa daqui, ó. E o nome dessa aqui é calcita. Não quer focar mais uma vez. Gente, eu não acho ela uma pedra assim tão bonita. Apesar de muito curiosa. Mais uma vez. Você é uma pedra natural. Totalmente... Vinda da natureza, né? E, assim... Vocês não têm noção na textura dessa pedra. Ela tem uma textura de doce. Eu não sei explicar. Parece de uma geleinha. Ela tem uma... Uma... É... Textura bem diferente. Totalmente diferente das ágatas. Dos quartzo. E o que tá dizendo aqui? Essa calcita aqui. É a calcita laranja. Tem outros tipos de calcita. Do mesmo jeito que tem outros tipos de quartzo. Outros tipos de ágata. Entendeu? E essa que eu adquiri. Que eu comprei. É a laranja. Eu quero comprar também a calcita amarela. E o que tá dizendo aqui sobre a nossa calcita... Minha calcita. Afasta a negatividade e pesadelos. Alivia o medo e o estresse. Aumenta a memória e ajuda a conquistar objetivos. Pedra que tem o poder de energizar o corpo. Trazer inspiração e estabilidade emocional. Na meditação, essa pedra é usada no plexo solar. Com o objetivo de aumentar a intuição. E pra sinalizar aqui... Eu tenho essa pedrinha aqui também. Que ela é toda preta. Ela é muito bonita. Então... Como eu disse... Eu não sou profissional nessa área de pedras e tudo. Eu sou uma pessoa que simpatizo muito. Que gosto. Que tô aprendendo a cada dia. Portanto... Se alguém que tá assistindo esse vídeo agora... Souber me informar... Que pedrinha é essa... Eu vou ficar muito grata. Porque eu tô em dúvida. Se isso aqui é uma turmalina. Se é um tipo de ágata. Eu não sei bem dizer o que... Ou se é onyx. Eu não sei. Então se você estiver assistindo esse vídeo agora... E puder me dizer que pedra é essa aqui... Eu vou ficar muito feliz em saber. Porque eu tenho ela. Que meu marido encontrou. Ela. E eu não sei dizer... Que pedra é essa. Se é quartizo. Se é uma... Se é uma ágata. Então se você estiver assistindo esse vídeo agora... E puder me dar... É... Uma ajudinha. Eu agradeço. E pra finalizar tudo... Vou mostrar essa daqui... Que vocês sabem muito bem. Que eu já fiz um... Um vídeo. Eu não sei se... Quando eu estiver mostrando esse vídeo aqui... Esse vídeo aqui... Que eu tô fazendo hoje... Se eu já vou ter postado... O vídeo falando sobre isso. Caso eu não tenha postado esse vídeo... Que eu ainda não postei... Eu não sei as ordens... É... Essa pedra aqui... É a pedra da lua. Que eu fiz um vídeo explicando bem direitinho. Então... Eu não uso ela... Assim... Não coloco ela na minha coleção. Porque... Ela não é um... Uma pedra natural. Então ela não se aplica... A minha coleção. Entendeu? Ela é uma pedra... Apenas de adorno. Não de cristal. Nada disso. Não de finalidade assim. Então, gente... É... Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conforme... For passando o tempo... For comprando mais pedras... Que eu pretendo comprar muitas outras pedras. Com certeza... Sem sombra de dúvida... Eu vou postar aqui no canal. E... Espero que vocês tenham gostado das pedras. Se interessados. Se você tiver alguma dúvida... E eu puder ajudar... Pode deixar aí... Nos comentários aí e tal. Que eu vou tentar ajudar... No que eu puder... E souber responder. É claro. Entendeu? Então... É isso mesmo. É mais pra... O vídeo... É... Só foi isso mesmo. E eu vou estar fazendo mais vídeos sobre pedras e... E outras coisas mais. Fiquem aí no canal. É... Se inscreva. Compartilha. É... Pra você ficar sempre... A parte das novidades que vai estar surgindo aí pela frente. Eu tenho muitos projetos pra esse canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez... Eu sempre falo nos meus vídeos porque eu sou iniciante. Não tenho muita familiarização com a câmera. Então eu peço perdão pra vocês se eu... Fico muito estranha na câmera e tal. Porque eu não tenho familiaridade nenhuma com câmera. Com o tempo eu vou acostumar. Pode ter certeza. Entendeu? Com o apoio de vocês. E... E é isso. Até o próximo. Um beijo. Tchau.